Quero ver todos vocês fazendo pra cima Envolando com a gente, vamos lá Vai ter que rebolar, rebolar e rebolar Garota, corta essa, rebolar não fica bem Se eu lhe der um beijo, vai me chamar de meu bem Carinha, eu tô fora, é melhor se segurar Você não faz meu tipo, não insista que não dá Pra você me dar um beijo, você vai ter que rebolar, rebolar e rebolar Cada vez doou minha vida, passo tudo, piso fundo Enfrenta o Mike Tyson, no bolacha, no Edmond Esse jogo duro não vai te levar a nada Entrei em fama e júnior, sou mais eu nessa parada Ha, ha, vai ter que rebolar Todo mundo vai se dar Ha, ha, vai ter que rebolar Todo mundo vai rebolar, vamos lá Ha, ha, vai ter que rebolar Ha, ha, vai ter que rebolar Ha, 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 vai ter que rebolar Cara, tô atrevido, tô achando que é meu tipo É tão cara de pau, é bobalhão, mas é bonito Eu tô apaixonado, topo o que der e vier Contigo, com dois tigos, quantos tigos que quiser Pra alguém nos separar é ruim, hein? Ha, vai ter que rebolar, rebolar, rebolar Aí também também, amigo, você é um cara decidido Já sabe o que quer, fez tudo pra ficar comigo Não sei o que eu vi nesse gênio de besteira Eu virei de vez nesse maluco, deu bobeira Ha, ha, vai ter que rebolar Ha, ha, vai ter que rebolar Vamos lá Vai ter que rebolar Ha, ha, vai ter que rebolar Todo mundo vai rebolar, vamos lá Te dou a minha vida, faço tudo, piso grundo Tanto Mike Tyson ou bolacha no Edmundo Esse jogo duro não vai te levar a nada Entre fama e juniço, mas eu não estou parada Ha, ha, vai ter que rebolar Vamos lá Ha, ha, vai ter que rebolar Tem que rebolar Ha, ha, vai ter que rebolar Ha, ha, vai ter que rebolar